Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias E dando sequência a nossa série com o robô Red Dragon Que é uma conta de investimento que eu irei nisso há mais ou menos 7 meses atrás A galera gosta de ver histórico de conta, ver uma conta crescendo Quem está acompanhando a série desde o primeiro vídeo sabe que eu venho acompanhando vocês Mostrando todo o setup dessa conta, mostrando o crescimento, falando sobre rebaixamento Alterações nos parâmetros, alterações no set, fiz várias mudanças Então quem está acompanhando, quem está seguindo a estratégia está lucrando junto Então é sempre bom mostrar para vocês o histórico aqui dessa série Deixa eu pegar aqui o primeiro vídeo e mostrar para vocês É esse vídeo aqui, investi 200k, que na época eu investi 200 mil reais Então está aqui, 7 meses atrás, tá pessoal? Esse aí foi o primeiro vídeo O último vídeo foi o vídeo de número 31 E esse que eu estou gravando hoje é o vídeo de número 32 da série Então já vou mostrar aqui para vocês a conta Mas antes disso, queria falar para quem está chegando agora no canal Gosta desse tipo de conteúdo Ou então está começando agora nesse mundo No mundo do Forex, que é o maior mercado do mundo Não esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos E se já gostou do conteúdo, deixa o like E depois no final do vídeo que você assistir Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão Deixe um comentário que eu tento responder o máximo de pessoas possível Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o MetaTrader Então essa aqui é a nossa conta, é uma conta de investimento Como falei, começamos há 7 meses atrás Uma conta que eu comecei com 39 mil dólares É uma conta que eu comecei em uma corretora Tive alguns problemas, precisei trocar de corretoras Ali no segundo mês E agora sim estamos aí na corretora Moneta Markets Inclusive tem um link dela aí na descrição para vocês Quem não tem conta ainda É uma corretora que eu uso aqui Uma corretora que eu confio, né? Até mostrar aqui para vocês Uma conta real, lá na corretora Moneta Markets Utilizando aqui o robô Red Dragon A maioria das operações são feitas no Shaw SD Que é o ouro contra o dólar, né? Mostrar para vocês aqui a conta, o rebaixamento Galera às vezes esconde isso, né? A maioria dos vendedores de curso Vendedores de robôs aí Galera só mostra o lucro e não mostra o rebaixamento Que é o risco aí da conta Então tá aqui pessoal A conta começamos com 39 mil a 7 meses atrás Hoje está com 68 mil 795 Lembrando, como eu venho falando nos últimos vídeos Quando bater 80 mil dólares aqui na conta Que aí já passou de 100% de lucro Eu vou encerrar essa série Eu vou começar uma nova série Talvez com um robô, dois ou três Então estou pensando ainda Então estou trazendo novos robôs aqui para o canal E já venho falando Que são robôs aí que eu venho testando há bastante tempo Que está na minha lista aí dos top 10 do canal Então vou selecionar ali os 10 melhores E vou escolher um, dois, talvez três Não sei ainda Para colocarem uma nova série Para vocês acompanharem também aqui no canal Então nesse momento está com 3 mil dólares aí de rebaixamento Tem algumas ordens no positivo já Certo? Algumas ordens no negativo, né? Então o mercado dessa semana, pessoal Ficou bem lateralizado Ele desceu um pouco, né? Eu esperei que ele voltasse Parou ali no meio do caminho, né? Então ficou aqui nessa lateralidade Então é por isso que continuou esse rebaixamento de 3 mil, né? Menos de 5% de rebaixamento Então está tranquilo Sempre falo para vocês, né? Quando passa aí de 10% de rebaixamento na conta Eu aumento o time frame para H4, né? Agora estou operando aqui no time frame H2 Eu ensinei no último vídeo como que faz isso, né? Que antes eu estava operando no H1 E eu vi um pouco de risco ali Às vezes ficava num rebaixamento um pouco mais alto Quase toda semana eu tinha que mudar para H4 Dessa forma aqui em H2 Eu vi que ficou mais conservador Bem mais tranquilo Eu estou gostando desse jeito, tá, pessoal? Muita gente está seguindo essa estratégia também Então aqui, operando no SHA-USD em H2 Os parâmetros são os mesmos aqui ainda, pessoal Não mudei nada, tá? Lote de entrada 0.04 Take Profit 500 Pip Step 800 E o multiplicador em 1.2 Uma dúvida que surgiu no último vídeo, pessoal Nesse parâmetro aqui Porque às vezes eu mostro uma outra conta aqui na série, né? Que é uma conta menor que eu comecei lá na corretora FBS Uma conta Cent E lá eu coloquei o número 100 aqui, ó Nesse parâmetro O pessoal perguntou, ó, por que que está o 100 ali? O que que significa aquilo? Isso aqui, pessoal É como esse robô, ele é tudo escrito em russo Em inglês É uma mistura que a gente não consegue entender muito bem Mas, pelo que eu entendi aqui do robô Você configura aonde você quer que o robô para de operar, tá? Ele para com 50% de lucro da conta Bateu no 50% ele desliga Já fica uma mensagem na tela O robô para Então eu deixei no 100 aqui Por que? Na hora que dobrar a conta, né? Bateu 100% O robô para de operar, certo? Até por isso que eu deixei pra mudar esse parâmetro no vídeo aqui pra vocês O restante não mexi em mais nada, pessoal Aqui os outros ativos, né? USD-CHF EUR-SD A configuração é a mesma Só que operando em H1, tá? Como são ativos menos voláteis, né? Então a gente opera aqui em H1 Lote de entrada 0.01 Take Profit PIP Steps 50 Multiplicador 1.2, tá? As mesmas configurações para os dois ativos Vou mostrar um pouco do histórico pra vocês, pessoal O mercado já está fechando, né? Sexta-feira já Hoje deu aí 205 dólares, né? Deu pouco, né? Perto dos outros dias O mercado não movimentou muita coisa Pegar o histórico aqui da semana Como eu sempre mostro pra vocês, né? Toda sexta-feira ou às vezes no sábado Última semana Então esse é o resultado da semana aqui na nossa conta com o Red Dragon, pessoal 1.519 dólares Ok Razoável, né? Perto do que vem trazendo nas últimas semanas, né? O último mês deu um resultado bem acima Esse mês também eu acredito que vai dar um resultado bem bacana Então é isso Histórico aí da semana pra vocês Na semana que vem eu mostro pra vocês o histórico mensal, tá? Dia 1º aí cai na terça-feira, né? Então no próximo vídeo, na sexta-feira, né? Próxima sexta-feira Aí sim eu puxo o histórico mensal e mostro pra vocês Quanto que deu de lucro aqui nessa conta Durante o mês aí de outubro, tá, pessoal? Só lembrando vocês aí que links importantes estão na descrição desse vídeo Como links de corretoras que eu utilizo aqui no canal Link de VPS Que é onde eu deixo os robôs operando pra mim 24 horas por dia Sem interrupção Link lá do nosso grupo do Telegram Que é onde você vai baixar o robô Red Dragon E todos os robôs aqui do canal Trocar uma ideia lá com o pessoal Falar sobre estratégias Sobre robôs Sobre corretoras É um grupo que já está com quase 7 mil pessoas Então vale muito a pena Pelo menos participar do grupo Pra ter os robôs do canal Robôs que a galera posta lá também com o setup deles Às vezes tem robôs que eu posto aqui com o meu setup A galera altera lá Comenta, posta lá o setup pessoal Então vale muito a pena Tem um link aí também do meu Instagram Pra quem quiser seguir a página Saber resultados aí que eu posto todos os dias à noite Desta conta aqui de investimento Alguma novidade Então eu sempre posto lá E se você gostou do vídeo Deixa o like Isso ajuda muito, tá? Comentem bastante aí também Alguma dúvida Alguma sugestão que vocês tiverem Que eu respondo a todos Ok? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter ajudado vocês Até a próxima Forte abraço a todos Fui! Fui! Vamos lá.